Nós estamos estudando esse livro do Guedes Chef, onde fala sobre as cinco linguagens do amor. No nosso último estudo, nós falamos sobre a primeira linguagem do amor. Foi muito legal. Eu estava ouvindo o Paulo mexer no DVD e estava ouvindo alguma coisa no estudo da semana desse último estudo. Eu acho que acabou a pilha aqui. E eu estava pensando, quem é que hoje tem paz com relógio? Eu acho que acabou ele. Todo mundo aqui tem paz com relógio? Viva em paz com relógio? Tem alguém aqui que fala, olha, eu sou um ótimo gestor de tempo. Tem alguém aqui que consegue dizer, eu tenho um gerenciamento de tempo perfeito. Eu sei que tem vários cursos, tem gente que faz curso, que eu acho que é um desafio todo o tempo, de gerenciar o tempo. Tem gente que consegue sim, que sobra tempo, que consegue dar conta de todos os seus afazeres de um jeito bem legal. Tem gente que é um bom administrador de tempo, mas eu entendo que tempo é um negócio que é complicado. E ninguém tem. O tempo voa. O tempo é um artigo de luxo. E esse tema não é sobre quantidade de tempo. Porque quantidade de tempo ninguém tem, mas é sobre a qualidade de tempo. Por que qualidade de tempo? Porque a partir da palavra de Deus, nós sabemos que aos homens é ordenado, morreu uma só vez. Depois disso vem o juiz. Ou seja, a vida é uma só. A vida é essa. A vida é curta. Salmo 90 fala que a nossa vida chega a 70, 80, no máximo. Depois disso é difícil, depois disso é sofrimento. E olha que legal, a vida passa depressa e a gente voa. A vida passa e a gente voa. A vida é curta. A vida voa. A gente não tem tempo a perder. A vida é rápida, a vida é curta, a vida é breve. A gente não tem tempo para ficar perdendo com coisa medíocre, com coisa pequena. A gente não tem tempo para ficar levando a preocupação de hoje, a chateação de hoje para o dia de amanhã. Mas a verdade é isso que a gente faz. Apesar de tão pouco tempo que a gente tem, a gente gasta um pouco tempo que a gente tem com coisas muito pequenas. E a gente ao invés de curtir a vida curta que a gente tem, a gente passa a vida muito mais se chateando, muito mais se estressando. Vocês viram que legal que vem colocada essa dinâmica do estresse? Com quanta coisa pequena que a gente se chateia? Com quanta coisa que a gente poderia deixar, que a gente poderia relevar e a gente se chateia? E a gente não tem tempo para perder. E eu comecei a semana postando uma foto que falava, não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Coisas que você pode deixar para lá e você encarrega de hoje para amanhã. E de amanhã para depois de amanhã. E daqui a uma semana você está chateado com seu marido porque ele devia não adiantar falar daquilo com você. Porque ela de contas que ele nem percebeu que você ficou chateado. Você está com um bico desse tamanho a uma semana e ele nem percebeu que você está chateado por causa daquilo que você falou. A gente carrega, a gente vai carregando e a gente tem que não passar rápido demais. E a gente se aborrece por causa de um copo quebrado, passa de dente avassado no meio, comida fria, sapato sujo, roupa jogada, toalha molhada, esponja dentro da pia. Se ele tivesse falado esponja dentro da pia, a bola do pó não tinha estourado. Eu largo a esponja dentro da pia porque ele vai lavar a louça, cadê a esponja? Cadê a esponja? Cadê a esponja? Cadê a esponja? A esponja está dentro da pia. E ele vai procurar, a esponja está dentro da pia, fica louco que a esponja está dentro da pia. Fica doido. Eu gosto de tirar ele de sério quando a esponja está dentro da pia, embaixo da louça, fica louco. A gente passa muito tempo com essas coisas. Toda essa ordem, essa desordem, essas confusões que a gente se mete, que tira a gente do sério, que tira mesmo. A gente brinca assim, mas no dia a dia a gente sabe que quando a gente se estressa com coisas tão pequenas, a gente se estressa mesmo, elas fazem parte do fruto do pecado. Deus criou o homem, quando Deus criou o homem, viu que o homem estava sozinho, Deus criou uma família, na verdade. Deus criou homem e mulher. Deus criou uma família porque Deus é uma família. Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo. Deus criou homem e mulher. Deus criou uma família. Enquanto homem e mulher estavam sem pecados, eles eram perfeitos. Quando Deus criou a mulher, Deus criou o homem, viu que o homem estava sozinho, Ele deu uma anestesia geral no homem e fez do homem a mulher. Ele fez do homem, da costela do homem ali com a mulher, com a mulher que era carne, da carne do homem, osso, osso do osso do homem. Ele olhou para ela, segundo Ariadão do Ramos, ele falou, olha, essa sou eu. Ela era parte dele, ela era como ele. Eles eram perfeitos em unidade. Eles estavam nos e eles não se envergonhavam, eles não eram rivais. Eles andavam em perfeita unidade, eles eram complementares, eles viviam entre si, eles não eram estranhos. E a primeira coisa que aconteceu quando houve o pecado, quando houve a queda, é que eles se envergonharam. A primeira coisa que aconteceu quando o pecado entrou no mundo é que houve uma quebra dessa unidade. A primeira coisa que aconteceu quando o pecado entrou é que eles romperam e eles começaram a transferir culpa. Olha, foi a mulher que tu me deste. Houve um rompimento, começou uma quebra nesse relacionamento perfeito de unidade entre eles. E hoje nós estamos colhendo fruto ainda do pecado. E essa desordem, essa quebra da identidade e da unidade do casamento, essa desordem que é fruto do pecado, trouxe para nós ainda hoje esse enfrentamento, essa desunião que a gente tem que colher no dia a dia com esse estresse todo que a gente vive. E existe uma parte muito legal nesse livro, que eu até no início do nosso estudo, o colei, que fala o seguinte, bem-vindos ao mundo real do casamento, onde fios de cabelo sempre estarão na pia e respingos brancos de pasta de dente estarão no espelho. Discussões ocorrem por causa de lado de onde colocar o papel higiênico, se a folha deve ser puxada para baixo ou por cima. É um mundo onde os sapatos não andam até o guarda-roupa e as gavetas não fecham sozinhas, os casacos não gostam de cabide e pés de meia somem quando vão para a máquina de lavar. Nesse mundo o olhar pode machucar, uma palavra pode quebrar, amantes podem tornar-se inimigos e o casamento um campo de batalha. Mas nós que estamos aqui, e eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, nós estamos aqui porque nós ainda acreditamos no casamento. Nós só estamos aqui porque nós acreditamos que nós podemos ser felizes sim, que existe uma linguagem no casamento que pode ser comunicada, existe um amor que pode ser comunicado. E nós estamos em busca de comunicar esse amor, essa forma de amor, essa forma de amar. E às vezes nós estamos falando amor em português e o nosso cônjuge está entendendo amor em inglês. E a gente precisa comunicar esse amor. E uma das formas de comunicar amor é a qualidade de tempo. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre a qualidade de tempo. Sobre um tempo investido. E qualidade de tempo é dedicar a alguém a sua inteira atenção sem dividir. Meu cônjuge se sente amado quando ele tem a minha atenção exclusiva. É fácil isso. A vida que a gente vive, cá pra nós, é fácil a gente dedicar um momento de atenção exclusiva. Acho que pra aqueles que têm filhos maiores, ou pra aqueles que ainda não têm filhos, pode até ser um pouco mais fácil. Pra aqueles que têm um trabalho, onde deixam o seu trabalho lá, ou não trazem o trabalho pra casa, também pode ser um pouco mais fácil. Pra aqueles que não têm trabalho de turno, pode ser um pouco mais fácil. Mas existem pessoas que têm grande dificuldade de dedicar um tempo exclusivo pro seu cônjuge. Só que existem outras pessoas, pras quais a forma que elas leiam o amor, Elas só conseguem ler o amor, se elas entendem que elas estão se tendo com a atenção. Se elas não têm a atenção do seu cônjuge, elas não se sentem amadas. E pode ser que o seu cônjuge, o seu marido, ou a sua esposa, seja essa pessoa, que precisa da sua atenção pra se sentir amada. E é possível estar junto, é possível estar ao lado, e estar em formas diferentes. Você tá do lado da pessoa, mas cada um tá num mundo completamente diferente. Cada um tá pensando em coisas completamente diferentes, cada um tá sonhando com coisas completamente diferentes, cada um tá sentindo coisas completamente diferentes. são mundos incomunicáveis, a tecnologia possibilitou isso. Você tem numa sala, uma pessoa que tá no tablet, e a outra tá no iPad, um que tá no celular, um que tá na televisão, um que tá no computador, ele tá com cada um no mundo. E às vezes tá cada um conversando com outra pessoa. Tem 20 pessoas na sala. Você só vê quatro, mas tem 20. Cada um tá conversando com outras tantas. E ninguém tá se falando. Aqueles quatro ali não estão se falando. Eles estão se falando com outras pessoas que não estão naquela sala. Essa é a verdade. A qualidade de tempo não significa que você tá sentado no sofá. Você tá sentado no sofá, do lado do seu cônjuge, e vocês não estão juntos. Você tá sentado no sofá, do lado do seu cônjuge, ele tá ali, não te viu, não trocou com você, eu vou falar pro Chico, e aí, vamos lá assistir televisão. Então vamos. Vamos lá sentar comigo ali, vamos trocar uma ideia. Então vamos. É possível você sentar, você ver, você tá junto com o seu marido, pra você curtir uma série, você ver uma televisão. É possível. Claro que é possível. É possível. Tem muita gente que curte. Mas muito melhor é quando você senta junto, pra você sentar no sofá sem televisão. Quando você vai trocar uma ideia, você vai olhar nos olhos, você não tem interrupção nenhuma, e você vai poder expor o seu coração, e você vai ter uma dedicação mútua. Onde você vai ter um passeio a dois. Onde vocês são os dois. Vocês vão sair pra comer fora. Vocês vão sentar juntos. Vocês se lembram quando vocês eram namorados, vocês saíam pra namorar? Vocês se lembram dessa época? Vocês se lembram dessa época? Não se lembram mais, né? Ficava a semana inteira sem se encontrar. Sexta-feira, roupa nova. Começava na quarta-feira, pensava que tinha que comprar uma roupa nova, porque era sexta-feira, sábado. Ia ver um namorado. Tinha que sair, ia ver um lugar, tava pensando onde é que ia sair, que lugar, o que que tá acontecendo, tem algum lugar novo pra ir. Ficava a semana toda pensando que lugar que ia no final de semana. Aí ia sentado, procurava que lugar que procurava? Um lugar quietinho, no cantinho, que ninguém, não ia ter ninguém vendo, pra ficar ali conversando, olha nos olhos, aquele silêncio. Ia trocar ideia, passava a noite toda conversando, ora passava rápido demais, já era meia-noite, tem que ir embora, como assim? Tem que ir embora. Chegava em casa, mais de meia-noite, ia uma cascava, falava que semana que vem, vai chegar às dez, aquela briga, aquela confusão, quando chegava em casa. Passava rápido demais, tinha conversa pra mais de um metro, né? Como é que é agora, quando você vai comer? Só pra comer. Onde é que a gente vai comer? Tô com vontade de comer o quê hoje? Sai pra comer. Se mombiar, ainda chama alguém pra ir junto. Não tem mais aquela coisa que tinha antes. Mudou. Muda a coisa. Por que que muda? O que que é que será que muda? Que a gente perde essa característica? Eu acho que esses smartphones foram um grande retrocesso nessa qualidade de tempo que a gente tem com as pessoas. Não só com o pônjuge, eu vou abrir o parênteses, porque as pessoas se tornam descartáveis. Eu tô com você aqui. Tá muito chato essa conversa. Dá licença aqui. Eu abaixo aqui e eu entro em contato com outras pessoas mais legais que você. Já entro no WhatsApp aqui, já entro no Facebook. Tem gente muito mais legal que você. Você me dá licença aqui. Já entro aqui. Tá acontecendo umas coisas. Tá muito chato. Eu vou te contar o que tá acontecendo no Facebook. Eu vou te contar. As pessoas estão descartáveis. Todo mundo é descartável agora. E a gente vai vivendo assim e às vezes quem tá sendo descartado é o marido. Olha, você tá chato. Vou pegar o smartphone, vou pegar o iPhone aqui para ajudar a nossa relação. Tá complicado. E vai assim pela internet, pela TV e pela rede social. E às vezes a gente tá tão perto, tão perto, mas a gente tá tão longe. E as comunicações das ideias e dos sentimentos vão ficando para longe E a gente vai vendo isso na família e isso vai se estendendo para todos os lugares Estar junto é focalizar a atenção Estar junto não é de corpo presente Às vezes estamos todos juntos aqui e só metade de nós na verdade está aqui A outra metade está pensando em outras coisas, está pensando em outros lugares O que vai fazer quando sai daqui, o que eu vim fazer aqui Mas que saco que está isso aqui, mas só metade está aqui Estar junto é estar com a atenção focada E a gente precisa trazer isso para dentro do nosso casamento Porque às vezes nós estamos juntos, mas nós já não estamos juntos há muito tempo Isso eu vejo no meu trabalho As pessoas que chegam para se divorciar É sempre a mesma pergunta que eu faço Há quanto tempo que o casamento acabou? E normalmente o casamento já acabou há muito tempo A pessoa está ali, nossa, o casamento já acabou há muito tempo A pessoa está levando o casamento por causa dos filhos Ou por causa de outras situações diferentes Mas a grande maioria das vezes é por causa dos filhos Mas a situação, a relação, a intimidade já acabou há muito tempo Então estar de corpo presente, estar numa relação Não significa estar focado na relação E quando a gente vê, por exemplo, um pai brincando com o filho Chutando bola, batendo bola com o filho Ele está ali focado, brincando é uma coisa Quando ele está batendo bola com o filho, falando no telefone Ele não está mais batendo bola com o filho, ele está falando ao telefone Essa relação é a mesma no casamento A gente pode estar junto, sem estar próximo E a gente precisa trazer essa qualidade de tempo para dentro do casamento Dedicar a qualidade de tempo É a gente fazer coisa junto, onde a gente vai conceder a atenção total Para quem está junto com a gente A importância, então, é emocional Nossa emoção, do nosso coração Onde eu vou dar atenção E eu vou receber a atenção É um veículo A atividade que eu vou fazer Tanto faz Tanto faz Pode ser que eu não tenha dinheiro para ir no cinema Eu vou lá na praia Pode ser Ah, mas eu não tenho dinheiro para te levar no restaurante mais A gente tinha dinheiro para ir no restaurante Agora a situação abertou Sinto muito, não vou mais no restaurante Você está reclamando? Você não sabe? Agora a gente está duro, não dá mais para ir Mas vamos andar na praia A gente tem a praia aqui Não custa nada Todo mundo pode sair caminhando pela praia aqui Vai ter impar A atividade em si não é O que é uma grande importância É a atenção que vai ser dedicada É o carinho que está sendo dedicado A atividade é um veículo que vai proporcionar esse sentimento de interação Essa O nível de relacionamento é que é o importante E aí duas coisas que a gente vai ver nessa qualidade de tempo E a primeira delas é a conversa de qualidade E a conversa de qualidade é um diálogo Um diálogo com o acolhedor E é muito difícil conversar Não é? Uma conversa Vamos chamar de ideia Mas uma conversa Sem necessariamente ser uma conversa de uma discussão Uma conversa onde você vai esforçar o pensamento, o seu sentimento Na vida que a gente vive É muito mais fácil você relatar fatos Olha, aconteceu isso, isso e aquilo Do que você trazer junto com os fatos O que você sentiu quando aconteceu isso, aquilo e aquilo outro Olha, fulano de tal Falou isso e aquilo e aquilo outro pra mim Dificilmente a esposa vira é E o que você sentiu quando ele falou isso pra você? Vai ser assim pra você Você falou o que? Tu não meteu a mão na cara dele? Mas eu pergunto a você se sentiu como? Qual foi a sua? Você se sentiu como? A gente perde a percepção De tocar De ouvir o coração De ter uma conversa saudável Onde a gente percebe os corações Essas conversas Que a gente não tem mais no casamento Estão perdendo a qualidade das nossas relações Essa conversa Essa conversa, esse diálogo Acolhedor Está perdendo essa linguagem A gente não tem mais essa importância de ouvir A maioria de nós não sabe ouvir É fácil ouvir? É fácil ouvir? Você se considera um bom ouvinte? Um bom ouvinte? Você acha que você ouve bem O que o seu marido fala? Sério? Você acha que você é bom ouvir? Porque a filha fala Todo homem seja pronto Para ouvir Tardio para falar Tardio para se tirar Essa é uma dica Porque não deve ser fácil, né? Eu acho que não é fácil Ser um bom ouvinte Para mim não é fácil Ser um bom ouvinte Prestar atenção E a gente viu No nosso Último estudo Como nós devemos Nos expressar Como nós devemos falar Esse É como nós devemos ouvir Se a comunicação do amor Por um lado É a gente falar Vocês se lembram? Afirmar o amor Como nós devemos declarar Palavras de amor Palavras de ânimo Palavras de incentivo Quem não ouviu esse estudo Eu acho que o Paulo vai fazer uns DVDs Depois você pede para ele Como nós devemos incentivar O nosso cônjuge Ter palavras de amor Palavras de sabedoria Por outro lado É também Uma expressão de amor Você ouvir o seu cônjuge Você Saber dar tempo Para entender O que ele está sentindo É também Uma expressão de amor E uma forma De você ouvir É você olhar os olhos Já percebeu Como é triste Você falar com alguém Fala Eu estou falando com você Eu estou ouvindo Pode falar Você tem vontade De continuar falando Com alguém Que não olha nos seus olhos Quando você fala Eu não tenho Vontade De falar com alguém Que não me olha nos olhos Se você quer ter Um tempo de qualidade Você quer ter Uma conversa putífera A primeira dica Para você Olha nos olhos Do seu marido Olha nos olhos Da sua esposa Enquanto ele fala Até porque Você vai perceber Se ele está mentindo ou não Dica Fica a dica Ora profundamente Nos olhos dele Para poder falar com você Ora nos olhos Segunda dica Não faça outra coisa Enquanto ele fala com você A probabilidade De você Prestar atenção Enquanto ele está falando É muito pequena Peça cinco minutos Olha Me dê cinco minutos Eu estou terminando De fazer isso aqui Eu já presto atenção No que você fala Não peça os quarenta e cinco minutos Do primeiro tempo E os quarenta e cinco minutos Do segundo tempo Peça só cinco minutos Não peça a primeira temporada E a segunda temporada Da série Para depois você Peça só cinco minutos Para você falar com ele Depois você fala Mas não Não fale com ele Fazer outra coisa Escute o coração Escute o sentimento Não escute só Os fatos Os fatos Que estão sendo relatados Veja o que está sendo falado Junto com aquilo Perceba que ele está te contando Uma história Mas junto com aquela história A sua esposa está falando Que ela está triste Ela está te falando Que ela está desapontada Ela está te falando Que ela está se sentindo feia Ela está se sentindo Com autoestima baixa Ela está se sentindo mal amada Ela está te contando Uma história do coração dela Ela está se sentindo Ela está precisando Se sentir mais amada Ela está precisando de você Você precisa ler Nas interlinhas Você precisa ouvir O coração dela Junto com aquela história Você precisa ter sensibilidade Isso é uma qualidade de tempo Se você quer comunicar amor Se você quer ter uma conversa Que seja uma conversa edificante Uma conversa de qualidade Você precisa ouvir o coração Observe a linguagem corporal Mão tremula Se o coração está acelerado Se os cunhos estão fechados Se os senhos estão franzidos Você vê que a pessoa está muito nervosa Você vai poder perceber Que talvez não seja a melhor hora De você abrir a sua boca Tem tempo para tudo Talvez seja a melhor hora De você falar todas as coisas Que você tem que falar Leia a linguagem corporal Outra coisa Não interrompa Seja um bom ouvinte Pesquisas recentes E ouvir o que o seu cônjuge tem Até o final Mesmo que você tenha Algumas coisas para se defender Você pode ouvir Olhe nos olhos Ouvir no coração Ouvir os sentimentos Leia as informações Converse 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 Aprenda a falar também Aprenda a comunicar Os seus sentimentos Aprenda A falar aquilo que você está sentindo Muitas pessoas Muitas pessoas Principalmente as mulheres E até eles brincaram aqui Se queixam que Os maridos não conversam E que não falam que sempre E existem dois tipos De situações Existem uma situação Onde a pessoa nunca falou A pessoa sempre foi calada E a pessoa nunca se expôs E existe a situação Onde a pessoa falava A pessoa era mais aberta E a pessoa parou de falar E isso não está no livro Isso é uma percepção Que eu tenho ao longo Da experiência E existem algumas situações Que impedem Uma A confiabilidade E a credibilidade Do casamento Algumas situações No casamento Principalmente Quando a gente usa As palavras Que a gente fala Vem a pessoa Vem a mulher E fala O que pensa O que diz Abre o coração Para o marido O marido Vai e usa Aquelas palavras Contra a mulher Qual a probabilidade De ela abrir o coração Para ele de novo Outra situação Quando ela Pega aquelas informações Dela E expõe ela Para outras pessoas Mulher gosta muito De fazer isso Vai na casa Da mãe dele E fala Você não sabe Seu filho O que ele fez Expõe o marido Expõe o marido Para as amigas Expõe o marido Para a mãe dele Expõe o marido Para a mãe Expõe o marido O marido Fica na boca De todo mundo Expõe o marido Para todo mundo O que acontece Perde a credibilidade E essas situações Fazem com que Esse marido Que antes Confiava na esposa Passe A seu marido Fechado Que não fala mais Que não abre mais O seu coração E outra situação Mais séria É quando A pessoa Vai confessar O seu pecado Vai abrir O seu coração Vai trazer Uma situação E ao invés de achar Um lugar de acolhimento Ela é ferida Ela é acusada E ele não encontra Um lugar de acolhimento Mas encontra um lugar De julgamento E um lugar De Mais Mais Maldição Aí ele também Se feche Então a gente Precisa criar Um ambiente De acolhimento E de credibilidade Se você quer conversa Você tem que Se você tem que Acolher Se você Fechou O seu Ambiente De conversa Para que você Tenha um tempo De qualidade Você vai precisar Curar Essas feridas Que foram abertas Ao longo do caminho Se você tinha Um marido Que abriu o seu coração E falava com você E hoje ele não fala mais Se você tinha Uma mulher Que falava com você E abriu o coração E hoje ela não abre mais Você tem que ver Onde que isso se perdeu Por que que é Que ela deixou De abrir o coração Para você Por que que é Que ele deixou De abrir o coração Para você Para que haja um perdão E possa ser restaurada Essa qualidade Da conversa de vocês E fecho parênteses Porque expor o coração Não é coisa fácil Abrir o coração Falar de sentimento Não é coisa fácil Nós somos criados Para recolher Nosso pensamento Nosso sentimento A gente é criado Para não expor o que pensa A gente quando é criança Não pode chorar Não pode manifestar A raiva que a gente sente A gente não pode mostrar O choro que a gente tem A gente não pode mostrar Que a gente está magoado Que a gente está triste A gente não pode mostrar fraqueza A gente cresce Sem poder expressar Mostrar fraqueza Mostrar tristeza É sinônimo de fraqueza Mostrar ira É sinônimo de desequilíbrio A gente cresce Para a gente ser Tonido E quando a gente cresce A gente está tão acostumado A ser Mascarado Que a gente leva isso Para a relação De forma que Quando a gente chega Completamente Absorvido Pelo estresse Em casa A mulher está olhando Na cara E falando Vendo que está tudo mal Está tudo bem Está tudo bem Está tudo mal Mas a gente responde Que está tudo bem O marido responde Que está tudo bem Porque está acostumado A absorver Todas as coisas E aí perde Essa qualidade Que é necessária E a gente está aqui Para encorajar Que haja uma comunicação Nos casamentos Uma comunicação Não só das palavras E dos fatos Mas principalmente Também dos corações Principalmente Dos sentimentos Também Está bom E a última coisa São as atividades De qualidade Que a gente tem Atividades entre a gente Não só nas conversas Mas Um momento Onde a gente possa Dedicar atenção Entre nós Atividades Onde a gente vai Estar junto Para fazer qualquer coisa Junto Onde ambos se interesse O objetivo É ter uma experiência Juntos Quando a gente terminar A gente possa falar Olha ele se interessou Por mim Ele fez isso Por minha causa Foi por minha causa Que ele fez isso Se não fosse por mim Ele não ia estar fazendo Esse negócio Eu não sei Eu não sei qual foi a última vez Que vocês fizeram Alguma coisa Juntos assim Onde vocês Combinaram De vocês fazerem Alguma coisa juntos Nem que seja Nem que seja um cafezinho Nem que seja um cafezinho Onde vocês pararam tudo Vamos tomar um cafezinho Mas é muito importante Mas é muito importante É muito importante Atividades Onde vocês estão Dedicando um tempo Um para o outro Exclusivamente Um para o outro Só os dois Sem mais ninguém Ninguém Nem passarinho Nem papagaio Nem periquipe Nem peixe Nem cachorro Só os dois Isso é amor E para algumas pessoas Prestem atenção Essa vai ser A única forma De amor Que eles vão ler Não adianta você falar Mas eu estou trabalhando Feito um cachorro Para colocar tudo dentro de casa Mas estou falando Que eu amo Mas estou dando presente Mas estou subindo Mas estou beijando Mas estou abraçando Não adianta Para algumas pessoas A única leitura De amor Que ela vai ter É essa atenção É essa qualidade De tempo Exclusiva Que ela vai ter Mediante um tempo Separado Exclusivo Para os dois Isso é muito importante Isso é extremamente necessário Andar na praia Ir na feira Uma faxina Um projeto De pintar Uma parede Tomar um café Coisas simples Fazer um Stand up na praia Fazer uma viagem Numa De emergência Pro litoral Quanto é que tem André? Lugar para ficar em Marisias? Um Quanto é? Quanto é? Quanto é? Cinquenta Mando Cinquenta Mando Você dorme aí No lugar Em Marisias Quer um Pode ir De emergência Vamos Arruma aí Joga o biquíni Uma toalha Vambora Vocês entendem? É necessário É fundamental Assim como é fundamental O amor Vocês precisam fazer isso O que é necessário? É o desejo De vocês fazerem Alguma coisa juntos Para tudo Vamos fazer o macarrão Macarrão do que? O que é necessário Para uma atividade Ter dinheiro? É necessário Então ter dinheiro? Porque eu vou dizer Para vocês Essa é a maior Mais esfarrapada De todas as desculpas E eu quero deixar Muito para aqui Não é desculpa Não termos tempo E não termos dinheiro Para separarmos Um tempo como casal Para termos tempo De paridade Não é desculpa Não aceitem como desculpa E não usem essa desculpa O que é necessário? O desejo de fazer Os dois precisam ver O que é necessário? O outro está disposto A executar E ambos estarem Conscientes O porquê devem realizar Por que nós vamos fazer isso? Porque nós vamos expressar amor De forma a permanecermos juntos Nós vamos fazer isso Porque nós precisamos Expressar amor Por que a gente vai no cinema? Porque nós precisamos Expressar amor Por que a gente vai parar tudo Para a gente tomar um café Se tem café em casa Nós vamos pagar Três reais no café Ali nós vamos Porque a gente precisa Expressar amor Nós precisamos Ter esse tempo juntos Por que a gente vai Andar na praia Até o canal 7 Lutar Porque a gente tem Ter esse tempo juntos E um dos pontos positivos É que você vai ter memória Você vai ter memória Você se lembra Qual foi a última vez Que você fez isso? Que você parou tudo A última vez Faz tempo? Quem faz menos de uma semana Que teve uma atividade De tempo de qualidade Levanta a mão Menos de uma semana Quem faz menos de um mês Que teve uma semana Quem faz menos de dois meses Quem faz menos de um ano Nós precisamos ter um tempo De qualidade Feliz é o casal Que tem o tempo de a gente Feliz é a gente Que pode olhar para trás E lembrar Da caminhada na praia Meia noite Meia noite a gente Lembrar do show que foi Lembrar do pôr do sol que viu Não é? A gente tem memória Lembrar da vista Da viagem Daquela viagem Que a gente fez Lembrar das loucuras Que viu Lembrar das frias Que entrou Não é só coisa boa Que a gente faz A gente é fria também Nessas e outras Na verdade Outras loucuras Que a gente não faz Por causa do amor Mas a gente faz Os aniversários De casamento Das festas Dos filmes Dos jantares Quantas histórias A gente tem São as memórias Nós estamos construindo Memória Nós estamos construindo Um casamento Nós estamos construindo Uma história Nós estamos construindo A história de nós dois Nós estamos construindo Um cotidiano Nós estamos construindo Um amontoado De cotidiano Um amontoado De conta Um amontoado De extrato Um amontoado De dívida Nós estamos construindo Uma história Nós precisamos Fazer história E isso é parte Da qualidade de tempo. E aí nós temos uma peculiaridade entre nós que somos filhos. A maioria de nós temos filhos. E eu já tive dois. E eu posso dizer como quem já teve dois que é difícil essa fase de quem tem filho aqui. Talvez seja a pior das fases. A pior de todas as fases. Quando eles são absolutamente dependentes e eu tive crianças que mamaram exclusivamente até os seis meses e depois elas foram crianças que não ficavam com as avós. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas nós nunca em tempo algum deixamos de ter um tempo exclusivamente nosso. Isso nos livrou de termos problemas, não. Não nos livrou, não. Nós tivemos problemas também. Como todos os casais têm. Mas isso mantém acesas nossas memórias. Isso mantém acesas a chama do amor nosso durante esse período. Nós nunca deixamos a coisa esfriar entre nós mesmo no meio dos problemas. Nunca deixamos a coisa esfriar entre nós. E nós somos felizes mesmo no meio de um monte de problemas que nós tivemos. Mas nós nunca deixamos de ter um tempo entre nós. E eu digo para vocês mesmo no meio de tudo isso criem oportunidades. Procurem as avós, procurem as tias, deixem, larguem, abandonem, deixem os seus filhos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias e criem oportunidades. Criem oportunidades, criem noites, marque encontros na madrugada, criem situações onde vocês vão estar exclusivamente os dois juntos para vocês estarem em comunhão, em contato, em intimidade, colocando a conversa em dia, os sonhos em dia, as memórias em dia. Façam planos juntos, procurem situações, desliguem os celulares, vão andar na praia, façam coisas entre só vocês e mais ninguém. Vocês precisam dar uma família para o filho de vocês. A melhor coisa que a gente pode dar para os nossos filhos é uma família. Vocês só vão ter uma família para o filho de vocês se vocês forem um casal. E vocês só vão ser um casal se vocês tiverem amor. Senão vocês não vão conseguir enrolar eles por muito tempo. Vocês só vão ter amor se vocês tiverem intimidade. Criem oportunidade para que vocês estejam juntos. Criem oportunidade. Sejam namorados antes de tudo, sejam amantes antes de tudo. Criem oportunidade. Assim como a gente cria oportunidade para almoçar, já viu? Como a gente cria oportunidade para almoçar, como a gente arruma um jeito de jantar, mas o dia está acabando e eu quase não consegui almoçar e nem jantar, mas estou arrumando um jeito. Criem oportunidade para vocês estarem juntos, porque isso é tão essencial para o nosso casamento quanto é essencial para a nossa saúde, almoçar e jantar. É difícil, é difícil. Existe planejamento, existe esforço, implica em abrirmos mão de coisas, atividades particulares, muitas. Talvez a gente vai ter que se esforçar muito, mas compensa, compensa muito. E eu quero deixar essa palavra de tempo, mente e coração para manter acesa a chama do amor entre vocês. Mantenham a conversa um dia. Mantenham os corações falando. Não contem os fatos. Abram os seus corações. Comuniquem os seus sentimentos. Permita falar o que você pensa e o que você sente. E criem oportunidades para que vocês estejam juntos. A praia de graça. Não tem desculpa para ninguém. Tá bom? Vamos orar o mês. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a vivermos entre nós a ser amor verdadeiro. Que o Senhor nos ajude a curarmos todas as feridas que a falta de amor nos deixou. que o Senhor nos ajude com todos os tantos vazios nessa noite. Com todos aqueles que têm sentido desamor. Com todos aqueles que não se sentem amados. Com todos aqueles que não sentem que têm tido a atenção que merecem. Com todos aqueles que não sentem que têm tido a atenção que precisam. Aqueles que têm sido empurrados que têm sofrido tanto com a falta de tempo que têm sofrido tanto que têm sido tão machucados com o cotidiano com o estresse do dia a dia. Senhor, nos ajuda a sermos bons administradores do nosso tempo. Nos ajuda a priorizarmos com sabedoria aquilo que realmente tem valor aquilo que realmente importa. nos ajuda a valorizarmos um ao outro a darmos a importância um ao outro a termos uma visão de amor a ouvirmos o coração um do outro a olharmos com amor os olhos uns dos outros Senhor a desligarmos o mundo a nossa volta para amarmos uns aos outros a Deus. Nos ajuda a dedicarmos o nosso tempo a dedicarmos a nossa vida para nos amarmos como cônjuges a Deus para dedicarmos a nossa vida ao nosso casamento porque esse é o nosso maior legado Senhor essa é a maior das redenções que o Senhor vai fazer no homem restaurando na nossa sociedade os casamentos ó Deus nós cremos nisso quando o mundo diz que o casamento é uma instituição falida sabemos ó Deus que o Senhor pode restaurar todas as coisas e pedimos ó Deus que o Senhor comece isso a partir de cada um de nós que está aqui que o Senhor possa nos capacitar que o Teu Espírito possa nos convencer se existe dentro de nós coisas para ser para ser curadas ó Deus mágoas para serem perdoadas ó Deus que o Senhor nos ajude a perdoar que o Senhor nos ajude a deixar o passado aquilo que pertence ao passado e que o Senhor nos ajude a esquecer das coisas que ficam para trás olhar para as que estão adiante de nós e olhar para Jesus e nos permitir experimentar as coisas que vêm do alto as coisas novas que o Teu Espírito tem para gerar em nós que o Teu Espírito tem para gerar através de nós através do amor e das linguagens do amor no nosso relacionamento Senhor eu peço que o Senhor abra canais de comunicação entre cada um de nós cada um dos Teus filhos que está Te buscando aqui nessa noite Senhor eu creio na ação que o Teu Espírito pode gerar em cada um dos casamentos e eu clamo a Ti em nome de Jesus que o Senhor possa gerar homens comprometidos com a Tua Palavra com o Teu Evangelho dispostos a fazerem diferença como sacerdotes do lar Senhor mantidos Senhor e alimentados e nutridos pela Tua Palavra dispostos a amar as suas esposas esposas que estão sujeitas e submissas a Tua Palavra dispostas a Deus a serem amadas e também a amar os seus esposos Senhor os seus maridos a ouvi-los a Deus a ouvir os seus corações a entendê-los a Deus e também a sustentá-los em oração Senhor a cada um de nós eu peço que o Senhor nos ajude que o Senhor nos sustente com as Tuas mãos e Senhor faça de nós casais felizes para a Tua glória Senhor para o Teu louvor para que o Teu nome cresça para que as pessoas possam ver a Tua glória através de nós esse é o meu pedido em nome de Jesus Amém Deus abençoe nós trai m topo que estamos é o meu pedido agradeço para que o Tua glória para que o Tua glória e o Tua glória Música e o Tua glória